A nave do chama Ah, meu amigo, hoje é o dia perfeito para sair à procura de ossos de dinossauro Não tem nenhuma nuvem no céu Hoje eu vou ter uma aventura jurássica Ah, que dia mais horrível! E todo esse calor! Assim que eu encontrar a pedra mágica dos elementos neste deserto insuportável Eu vou fazer uma grande tempestade que dure para sempre Deve estar aqui em algum lugar Ah, onde será que está? Deve ser por aqui Onde está? Ah, seu invertebrado! Você não olha por onde anda? Você? Rex? Eu estava procurando por fósseis Não estava esperando encontrar o seu esqueleto pré-histórico Levante-se sua ossada velha É hora do herói! As coisas estão prestes a esquentar aqui Aham! Quer saber, Ben? Você anda muito esquentado Acho que precisa esfriar a cabeça Ah, estou preso! Adoraria fazer companhia para você, Ben Mas estou sem tempo Tenho um mundo inteiro para dominar Ah, que ótimo! O Rex já vai ter conseguido fugir quando eu me soltar de todo esse gelo Acho que vou precisar de uma ajudinha Isso Vamos lá Isso mesmo Agora vamos achar o Rex antes que ele cause mais problemas Os ossos de dinossauro terão que esperar até que eu dê um jeito naquele fóssil ambulante Finalmente, achei que jamais sairia desse deserto escaldante Lá está ele Seu cabeça de fósforo Eu te dei um congelamento inteiramente grátis no meio do deserto escaldante Por que não ficou lá quieto como um picolé? Eu tenho que tirar a pedra mágica do Rex Ele é poderoso com ela Haha, que tal uma olhinha de voo, Rex? Ah, sua faísca intrometida Agora terei que atravessar o deserto incandescente para recuperar minha pedra Hum, acho que não é uma boa ideia, Rex Vamos ver se achamos um bom lugar para você aterrissar Ah, perfeito Ai, ai, ai Arroba Mãe do Musculoso Sabe quem mais assiste Toontubers? Eu vou mandar um salve para Mãe do Musculoso no próximo vídeo Música Música